Oi! 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 Oi, Estela! Tudo, como vocês? Tudo certo também. Estela, já fala seu nome completo. Estela, com S e dois L. Esperanceta, com S e mudo e dois T. Repete. Está dando eco. Esperanceta. Esperanceta? Isso. Esperanceta, com S e dois T. Que mais? Macedo de Campos. Acho que eu estou surda. Eu também. Em nome de Jesus. Qual a sua data de nosso evento? É 16 de junho de 94. Junho? De junho de 94. E o que você quer saber? Lembrando que é só uma perguntinha. Estou capricha, hein? Ah, é da minha vida amorosa. Eu tenho um dedo muito podre. O que ela falou? Tenho um dedo podre. Ela é da vida amorosa. Eu não acho que você tem um dedo podre. Tua janela cósmica... Imagina que você tem um dedo podre. É que a tua janela cósmica está fechada. Ela só abre daqui a um ano e oito meses. Portanto, você vai só ficar, ficar, ficar. Agora, pode anotar. Um ano e oito meses, a tua janela cósmica verdadeira do amor se abre. Aí vem, a partir daí, seu maridinho. Por enquanto, é beijo na boca. Obrigada, Deus. É só um tchananã, tchananã, entendeu? Aproveita a vida. Amém, Jesus. Então, assim, vai casar, vai ter filhos, tá? Mas, um ano e oito meses, tenha paciência. Sabe o que você pode fazer? Vai no meu site. É bem legal. Você vai ancorar a Vênus. A Vênus é a deusa do amor, na mitologia. Você vai ancorar a Vênus e fala, Vênus, já que eu tenho marido, que ele vem o mais rápido possível. É bem legal. Pode acontecer. Pode deixar. Beijo. Boa. Beijo. Obrigada, Lá. Beijo. Obrigada a vocês. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Clique no link abaixo e compartilhe no link abaixo e compartilhe no link abaixo.